Eu acho que há uma certa resistência na televisão, porque a televisão não pode acabar, como é óbvio, mas ainda há geração viva que vê televisão. Isto é uma questão de sequer de 30 anos, não é? Eu cada vez vejo menos televisão e quando vou à televisão eu vou ver aquilo que eu quero, não estou simplesmente com a televisão ligada e que está a passar, mas ainda está uma geração viva a fazer isso. Por isso eles estão a criar, a fazer televisão principalmente para essas pessoas e depende também muito do meio. Se calhar nós vivemos em Lisboa, aqui a capital, temos milhões de coisas para fazer, montes de distrações, atividades, tudo acontece aqui, mas não podemos esquecer que há pessoas que vivem se calhar em terras bastante mais pequenas, em que as atividades exteriores não são assim tão aliciantes e que a televisão ainda é uma certa companhia para todas as gerações. mas acontece que essas gerações que se calhar vivem e não têm acesso a este fermezinho da cidade, já vêem televisão com o telefone na mão, já vêem televisão e estão com o telemóvel ao mesmo tempo, já estão conectados os dois. Se calhar, e até a minha mãe já consegue fazer os dois ao mesmo tempo, se calhar a minha avó não, mas a minha mãe já consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Mas isso acontece, por isso eu acho que é uma questão de anos. Ainda funciona fazer formatos, mas eu não acredito em formatos muito jovens para a televisão, porque os jovens já não veem televisão. Eu se quiser ver alguma coisa que aconteceu para a minha geração, que aconteceu na televisão, um programa, algum meio digital vai pegar naquilo, vai fazer daquilo notícia, eu vou clicar e ver o vídeo na internet, mas não precisei de ficar o tempo todo a ver o programa. E é muito complicado hoje em dia as pessoas estarem... é uma seca ver um programa do início ao fim. Para mim é aquilo... quer dizer, eu já tenho que estar a me levantar várias vezes do sofá, eu tenho que mexer no telefone, às vezes até estou no computador. Quer dizer, eu também não gosto de viver na loucura, mas a minha atenção já não consegue estar só focada naquilo. Até mesmo quando estou a ver um documentário, ou estou a ver um filme, tudo dispersa, não é? Dispersa e eu consigo captar... não perco nada. Não é uma coisa que hoje em dia já ninguém perde nada. Posso pôr para trás, ao mesmo tempo na pausa. Quer dizer, eu vejo a velocidade que eu quiser a televisão. Mas, não sei, eu não sei o que é que vai acontecer à televisão e a televisão não pode acabar. Eu acredito em conteúdos e em canais temáticos. O canal para o cão, para os animais, acredito imenso nisso. Acredito em um canal só para crianças, está o dia todo a passar desenhos animados. Um canal que só fala sobre natureza. Acredito em canais, não acredito em programas generalistas. Não acredito, também não tenho nada a acreditar, não é? Esta é a minha opinião, mas acho que é uma luta que vão ter. E as pessoas têm estilos de vida completamente diferentes que tinham há 20 ou 30 anos. O ritmo de vida, nós não estamos de manhã a ver o programa da manhã, não vamos almoçar a casa, levamos a marmita. À tarde, se tivermos um tempo livre, não vamos para casa ver televisão, vamos fazer outra coisa qualquer. Apesar da televisão ter sido sempre um meio distrativo, hoje em dia a geração mais nova quer muito estar presente no horário de jantar, para falar com o parceiro ou com os filhos, e naquela hora já não há televisão à mesa. E eu lembro-me sempre, no caso dos meus pais, havia televisão à hora da refeição, mas porque também passávamos muito tempo juntos fora daquele momento da refeição, por isso era só mais um. E hoje em dia a refeição é realmente uma coisa muito importante, então não vamos estar a destruir, nem com telemóveis, nem com... se quer pode estar completamente errada, mas se um dia eu tiver filhos, eu não quero que eles na hora da refeição, quer dizer, nós já não estamos o dia todo juntos e agora estamos ali todos desconectados, não, vamos estar conectados entre nós, e não entre aparelhos tecnológicos, e depois à noite, se calhar, vamos ver uma coisa que todos querem ver, ou vou ver uma série, ontem comecei a ver uma série, então eu e o meu marido já temos, agora depois, nós já estamos muito cedo, por isso depois de jantar já vamos ver aquela série, eu já não vou fazer zapping, aquilo não pega, é muito raro eu fazer zapping e encontrar alguma coisa, olha que giro que isto estava, é que eu não sabia, é muito raro isso, mas a televisão não vai acabar, mas eu acho que cada canal vai ter que encontrar a sua personalidade, para uma geração difícil e exigente que está a aparecer aí, e que a outra geração é a vida, vai deixar de existir, mas a televisão atualmente ainda é a companhia de muita gente, muitas, milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, que vivem sozinhas ou vivem em aldeias e televisão, é incrível, mas quando essa geração acabar, o que é que vai acontecer? Aliás, nós sentimos cada vez mais jovens, não é? A nossa esperança média de vida, não a um nível de idade, mas nós sentimos-nos jovens, eu tenho, vou fazer agora 34 anos, e eu tenho 24, quer dizer, eu não tenho 34, e lembro-me quando a minha mãe tinha 44, eu olhava para a minha mãe como, ah, parece que já é mais velhinha, não é? ele me levar à escola, coitadinha, a minha mãe vai ver isto? Não, não é nada disso, mas nós estamos cada vez mais jovens, e se hoje em dia há uma geração de pessoas na rua a jogar às cartas, ou às damas, enquanto as mulheres ainda estão em casa a fazer o almoço, a cuidar da roupa, isso vai deixar de existir, por isso, acho que o futuro passa muito por entreter os novos velhos, não é? Porque nós não vamos ser novos velhos, nós vamos ser velhos completamente exigentes, nós vamos ser velhos da tecnologia, velhos informados, velhos que não queremos estar ali só a jogar às damas, então vai ter que haver atividades para, viagens para mais de 50, sabes coisas assim, para mais de, o que é que é a reforma? Porquê é que eu aos 67 anos não posso trabalhar mais? Não, se calhar vou fazer é um projeto meu, ou fazer o que é que é a reforma, não é? Por isso, acho que essas coisas todas vão acabar por mudar, e nós não vamos querer estar em casa o dia todo a ver televisão, e já acontece muito lá fora, quando eu viajo, cada vez vejo mais pessoas idosas a correr, tão mais em forma do que eu, quer dizer que é a terceira idade, não é? E que estão muito ativas, não estão em casa a ver televisão, não quer dizer que não vejam um bocadinho de televisão, mas são aquelas pessoas que depois de correr ainda vão para o café, beber a sua água e entram, e estão a ver um documentário do YouTube, quer dizer, é nova velhice, como é que nós vamos encarar isto? Como é que aos 70 anos vou estar com tanta garra como tenho aos 40, não é? Antigamente não acontecia isto, e eu vejo pela avó do Marco, tem 74 anos, como é óbvio, visualmente é uma pessoa velha, mas, velha são os trapos, mas é uma pessoa idosa, mas é ativa, de 74 anos, ela não quer ficar em casa, ela quer trabalhar, ela está lá na fábrica a ajudar, nem que seja a lavar os tachos, as primeiras laranjas, ela é ativa, ela recusa-se a ficar em casa, quer dizer, se já temos uma pessoa de 70 e tal anos a fazer isto, quando nós tivermos 70 e tal anos, o que é que vai acontecer? Também não quer ficar, e ela tem as suas limitações, mas ela não diz, ok, vou ficar assim em casa, não, eu quero ir trabalhar, eu vou todos os dias trabalhar, ela ouve mal, tem algumas dificuldades, algumas limitações, como é óbvio, mas também vem de outra geração, nós somos a geração com qual melhor, supostamente, mais consciente, mais saudável, mais desportista, como é que vamos estar aos 70 e tal anos? Percebes? E isto tudo faz com que a televisão tenha que mudar, a vida tenha que mudar, a restauração tenha que mudar, as viagens, tudo vai ter que mudar, porque vamos ter que acompanhar esta geração que é exigente, e é ativa, e é, sei lá, e os miúdos agora são super inteligentes, e já acho que não vai haver terceira idade, nem vai haver velhos, nem vai haver novos, vamos ser todos iguais, e não vai haver, um termo que diga, olha, velho, novo, ou baixo, ou alto, pá, é um ser humano, nem vais conseguir dizer, que idade é que tens? 80? Não! Já nem vais ficar surpreendido, porque é normal, uma pessoa de 80 anos, ser uma pessoa ativa, eu acredito e ameço nisso. e não vai haver, eu acredito e ameço nisso, 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 Obrigado.